Fala pessoal do YouTube, estamos aqui com mais uma questão, e se você tem dificuldade nas orações subordinadas, no período composto das orações subordinadas adjetivas não entende, fica até o final do vídeo que você vai sair daqui com todas as suas dúvidas esclarecidas, eu prometo, mas deixa seu like. Já deixou o like? Vamos lá? Considere o trecho abaixo, então nós temos aqui o trecho e a pergunta é a seguinte, nesse trecho as orações adjetivas permitem afirmar que, então quando eu trabalho com as adjetivas, vou colocar aqui, orações subordinadas adjetivas, eu posso ter as explicativas, e eu posso ter aqui as restritivas, as restritivas, o que isso quer dizer? As explicativas você vai perceber que vai possuir ali a pontuação, então as explicativas nós vamos ter a pontuação, nas restritivas sem pontuação, tranquilo? Isso aqui é o começo, mas tem mais um detalhe, quando eu trabalho com as explicativas no que diz respeito ao sentido, elas trabalham ampliando, ampliando ou apenas trazendo uma explicação sobre aquilo que foi citado anteriormente, já as restritivas, elas não ampliam, elas trabalham restringindo, ou seja, elas vão delimitar, elas delimitam, vamos verificar se nós conseguimos colocar esse conhecimento aqui e resolver a questão, vamos lá então, deixa eu pegar outra canetinha aqui, para que tenhamos então uma oração adjetiva, eu preciso do pronome, um pronome chamado de pronome relativo, o mais usado é o que? É o que? Então vamos lá? Após a passagem do fogo, as folhas e gemas aglomerados de células, aqui ó, este que aqui ó, vamos verificar se ele é um pronome relativo? Eu vou substituir ele por o qual, ou uma das suas variações, então aglomerados de células, as quais dão, então esse cara é um pronome relativo, nós já vamos ficar esperto aí, original e lugar de software, as gemas aqui ó, mais um que, substitua este que por o qual e verifica se dá certo, as gemas, as quais, deu certo? Deu, então nós temos aqui mais um pronome relativo, e vamos lendo aqui, que, aqui ó, mais um que aqui ó, é só você substituir esse cara por o qual e verificar se dá certo, então vamos lá? As gemas internas, as quais nascem, então tem aqui os três pronomes relativos e tá aqui ó, o que que ele fala? Lá no primeiro, ele diz o seguinte, nem todas, esperto, vamos ficar esperto nisso aqui ó, nem todas, se são nem todas, significa que ele restringiu, ele delimitou, e aí eu vou lá, e eu verifico que tá aqui ó, aglomerado de células que dão origem a novos galhos, tá aqui novos galhos ó, ele diz que não são todos, podem ser só alguns, então eu verifico que não tem vírgula galera, se não tem vírgula, ela é uma restritiva, e se ela é restritiva, ela delimita, ela restringe, então isso aqui tá o que? Porque tá certo, porque ó, são nem todas, a moto passou aqui agora, algumas gemas se localizam nas extremidades do galho, então ele tá afirmando que são só algumas, não são todas, então vamos lá, as gemas que ficam, mais uma vez eu tenho aqui uma, algo que não tem vírgula, então ela vai ser classificada como restritiva, então ela não vai ampliar, ela vai delimitar, ela vai restringir, então, ele tá falando aqui ó, não são todas, são só o que? Só algumas, esta aqui também está corretíssima, e agora vamos para a próxima, ele diz que todas, são todas, então olha só, as gemas tal, 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 dos galhos são substituídos por gemas internas que, olha quem apareceu aqui pessoal, nós temos aqui uma explicativa, porque aqui nós temos a pontuação, isso nós temos uma explicativa, ela trabalha ampliando, ela trabalha com a totalidade, então, aqui ele frisou aqui ó, todas, então aqui também está o que? Correta, e agora nós vamos marcar a alternativa, nós vamos marcar aqui a alternativa A, B, C, letra D, né galera, tem um Ezinho aqui, mas isso aqui é letra D, nós vamos marcar aqui a alternativa letra D, ou seja, todas, todas estão o que? Corretas, porque aqui diz que são nem todas, aqui diz que são só algumas, e aqui diz que são todas, e nós já tivemos a conclusão que realmente isso está o que? Correto, continue seguindo o canal, valeu, fui!